Boa tarde, sejam muito bem-vindos à Tertura Literária do Instituto Federal de Brasília, Campos Riacho Fundo. Hoje é 28 de outubro de 2022. Um aviso importante, este vídeo está sendo gravado e será publicado posteriormente em nosso canal do YouTube. Antes de iniciarmos os trabalhos, gostaria de observar que essa atividade se realiza sob a forma de um projeto de extensão do IFB, e que por isso, aqueles que participam nos encontros virtuais às sextas-feiras, para um jus a uma certificação que será emitida em tempo oportuno. Eu sou o professor Alex Arlen, me acompanha o professor Rafael Voit, ambos coordenamos as atividades deste projeto, que realiza, neste segundo semestre de 2022, o ciclo de leituras Legenda Áurea, Vida de Santos. O ciclo de leituras tem por objeto a obra homônima de Jacopo de Varazzi. Hoje daremos continuidade à sequência de leituras que intitulamos A Santidade Feminina. Que devem se ocupar dos capítulos referentes à Virgem Maria, Maria Magdalena e de outras santas. O plano para a reunião de hoje é o seguinte. Fazer uma breve recapitulação dos encontros anteriores. Apresentar a Virgem Maria na Bíblia Palperum. Explicar o que é essa Bíblia também. Realizar a leitura do capítulo 126. Melhor dizendo, concluir a leitura do capítulo 126. Com os exemplos 8 e 9. Fazer um breve comentário do capítulo 37, que trata da purificação da bem-aventurada Virgem Maria. E realizar a leitura, no caso do capítulo 37, dos exemplos 2 e 3. Então eu vou iniciar aqui os trabalhos, fazendo uma breve recapitulação do que nós já discutimos aqui. No primeiro encontro, nós apresentamos uma recensão de textos que falam de Maria no Novo Testamento. Além desses escritos neotestamentários, realizamos a leitura de fragmentos de quatro textos não canônicos, ou apócrifos. Do Proto-Evangelho de Tiago, o Evangelho do Pseudo Tomé, o Evangelho do Pseudo Mateus e o Evangelho Árabe da Infância de Jesus. É importante lembrar que Maria é também tema de polêmicas que se desenvolveram em outros textos, que eram produzidos no calor de intensas disputas doutrinárias teológicas. Ainda nesse primeiro encontro, iniciamos a leitura do capítulo 126, da Legenda Áurea, que narra a natividade da bem-aventurada Virgem Maria, e discutimos a genealogia de Maria apresentada por Varaz. No segundo encontro, concluímos a leitura da narrativa da natividade, examinamos os indícios de uso de fontes apócrifas por Varaz, e o emprego de expedientes narrativos que invocam evidentes paralelos com as narrativas evangélicas da vida de Jesus. Além da própria genealogia, a anunciação do nascimento, a concepção miraculosa, a designação do nome e o milagre da infância, que prenuncia a grandeza futura do personagem. Vimos ainda que o episódio da eleição do consorte da Virgem não deixa de evocar episódios mitológicos com motivos semelhantes, como a competição dos pretendentes de Helena, que virá a ser esposa de Manelau. Então, aqui, para quem não compreendeu muito bem, no capítulo 126, narra-se como foi realizada a seleção do esposo de Maria. E essa seleção lembra esse motivo mitológico da eleição de um pretendente para esposar uma mulher. Por fim, realizamos a leitura de alguns exemplos que finalizam o capítulo. Então, hoje nós vamos iniciar a nossa atividade apresentando uma página daquilo que chamamos de Biblia Palperum, ou Biblia Palperum. Acho que essa seria a melhor pronúncia. Como já observamos em nossa discussão de abertura, a leitura era uma prática de bem poucos durante a Idade Média. O conhecimento das histórias bíblicas, das vidas dos santos e da doutrina da igreja era obtido, pela maior parte da população, por meio de pregações, no que se refere à palavra, e por um rico repertório de imagens presentes nas igrejas. Como se sabe, a representação figurativa da divindade é objeto de polêmica milenar herdada do judaísmo antigo e presente também na história do cristianismo. Essa polêmica, contudo, não foi capaz de obscurecer a importância das imagens na transmissão da mensagem cristã para uma população majoritariamente analfabeta. Ouçamos as palavras de Gregório, o Grande, que viveu no século VI, sobre o tema. Abre aspas. Uma coisa é venerar uma imagem. Outra coisa é aprender uma história venerável em profundidade por meio de imagens. Aquilo que a escrita apresenta para o leitor, as imagens apresentam para o analfabeto, para aqueles que possuem apenas uma percepção visual, pois nas figuras os ignorantes visualizam a história que devem seguir, e aqueles que não conhecem as letras descobrem que são capazes de arranhar uma leitura. Portanto, sobretudo para o cidadão comum, as ilustrações equivalem à leitura. Fecha aspas. Então, fica claro aqui nessa citação que Gregório já percebia a importância do uso de imagens para você transmitir a mensagem cristã para uma população que era praticamente toda analfabeta. Um recurso privilegiado nesse domínio da imagem foi a chamada Bíblia Palperum, ou a Bíblia dos Pobres. É importante observar que essa designação foi dada posteriormente, salvo engano, no século XVIII, e o Fischer, por exemplo, no livro A História da Leitura, ele disse que uma designação mais correta seria a Bíblia de todos, a Bíblia de todos os homens, e não a Bíblia dos pobres. Porque, na verdade, como a gente já viu, o analfabetismo não observava um recorte monetário, um recorte de poder econômico. A maior parte da população, mesmo as pessoas mais abastadas, eram pobres. Então, tinham acesso à mensagem por meio da imagem. O professor Rafael vai falar. Pode falar, professor. Para aproveitar esse comentário que você fez, encorado nessa citação de Gregório o Grande, porque, pelas palavras dele, dá uma noção para nós de que havia ali, embrionariamente, um sentido de letramento. Era preciso promover o letramento. E o letramento não necessariamente era a alfabetização, essa educação formal das letras, mas sim o que se aprende ao olhar o mundo, ao ver os vitrais, nas catedrais, nas igrejas, imagens, outras formas de arte, esculturas, e o que aquilo tem a dizer. Então, é muito interessante trazer esses elementos, essas imagens, essas iluminuras, estilografuras, da Idade Média, para mostrar um sentido ainda mais amplo do que se pode compreender sobre a leitura. E a leitura na Idade Média. Porque nós fizemos, na nossa discussão de abertura, uma explanação a respeito desse tema, que, inclusive, agora já está disponível até um recorte especial sobre esse tópico. Mas eu acredito que, com essa temática da Bíblia, palpera, nós vamos amplificar ainda mais essas possibilidades, essas potencialidades de observar como é que se realizavam leituras e uma educação sobre a santidade e os heróis da cristandade. É interessante o que você observou sobre o letramento, né? Porque o letramento, ele impõe, eu acho, exigências ou obrigações das duas partes. Daquele que lê e daquele que produz o texto. Seja o texto que se serve de recursos imagéticos, ricamente, como no caso da Bíblia, palpero, seja o texto verbal. E quando a gente fizer aqui a análise da primeira imagem, e depois eu vou apresentar outras imagens, nós veremos que claramente existe uma gramática daquela, das páginas. As páginas observam uma certa, nós estamos usando, estou usando aqui o termo metaforicamente, né? Uma gramática. A diagramação tem um certo padrão, os elementos... Tem certas convenções para que se possa realizar essa leitura, essa leitura da imagem. Exatamente. De modo que se você leu uma vez uma página sobre um tema, você reconhece depois aquele mesmo tema em uma outra, em uma outra Bíblia. Isso é... Treinamento do olhar. Exatamente. Treinamento do olhar. Bem, dando continuidade, então, aqui. Essas Bíblias eram compostas por um conjunto de imagens que representavam cenas bíblicas. As cenas eram comentadas, em muitos casos, inclusive em língua vernácula. Há quem afirme que os destinatários dessa Bíblia eram os clérigos mal formados, incapazes de ler a versão latina da Bíblia. O Fischer, no seu livro História da Leitura, contesta essa tese porque, segundo ele, essas Bíblias eram numerosas demais e exibidas em público com considerável frequência. Então, o que seria, digamos, difícil, com base nessas duas evidências, acreditar que elas eram destinadas apenas aos clérigos. Inclusive, no livro dele, ele informa que, em algumas igrejas, essas Bíblias ficavam em um lugar, digamos, de acesso ao público, acorrentadas, para que as pessoas não... Você respondeu a pergunta que eu ia fazer. Se essa Bíblia estaria disponível à população por meio de vários exemplares ou de folhas soltas para que pudesse ser consultada e, eventualmente, até mesmo, a depender da forma de reprodução, quem sabe, até levar trechos dessa Bíblia para um ambiente doméstico, por exemplo. De forma avulsa, com páginas avulsas, eu não cheguei a encontrar nenhuma informação a respeito. Talvez pudesse existir também essa prática. Mas o que o Fischer observa no livro dele é que a Bíblia ficava exposta em um local bastante privilegiado da igreja e, muitas vezes, as pessoas entravam e folheavam a Bíblia ou, em ocasiões ainda mais especiais, o próprio clérigo folheava e ia, inclusive, contando a história a partir da imagem para a pessoa que... para o curioso. Ajudando ali, mediando a leitura. Mediando a leitura, fazendo a leitura dos fragmentos textuais que ali haviam. Será que servia também assim como um suporte para um sermão, talvez, como se fosse assim, ilustrar aquilo que está sendo dito a respeito, aqui no nosso caso, da vida dos santos, ou de trechos mesmo da Bíblia? Enfim. É, em um dos textos que eu li também, a pessoa, o autor afirma que os destinatários eram os clérigos e que, justamente, uma das funções era ajudar o clérigo na composição dos seus sermões. Agora, que ele utilizasse a Bíblia no momento do sermão para fazer algum tipo de ilustração, bem, não seria uma coisa impossível, mas eu acho que seria mais difícil, porque como é que ele faria, como é que ele, digamos, asseguraria que todas as pessoas ali que estão assistindo o sermão pudessem ter, ver a imagem. Porque, embora elas fossem também muito populares, ao que parece, cada igreja tinha uma, duas, talvez, no máximo. Não acho que era assim, uma igreja tinha, por exemplo, umas 30, 40, e aí você podia dar para cada uma das pessoas acompanhar visualmente o sermão do padre. Não foi essa a impressão que eu tive das minhas leituras, né? Mas também confesso que precisaria me aprofundar para poder responder com mais certeza essas questões, né? Bem, então, vamos lá. Eu vou projetar, então, aqui uma página de uma bíblia, uma bíblia pauperum, com a cena da natividade. E vou fazer uma descrição da cena e esclarecer alguns pontos, né? Essa aí é a página. Então, como a gente observa, a página é constituída de cinco ilustrações organizadas em duas linhas e texto em latim e estilo gótico. Na linha superior, destaca-se a imagem da natividade de Cristo, do nascimento de Cristo. Então, a imagem que a gente consegue ver aí, né? Do nascimento de Cristo. A Virgem Maria ocupa aí uma posição privilegiada no primeiro plano, juntamente com o menino Jesus. José está em segundo plano e, aparentemente, segurando uma vela, pelo que eu pude notar. Deixa eu ver aqui se eu consigo... Deixa eu ver se dá para aumentar, dar o foco nessa parte. Alex, enquanto você dá o foco aí, eu não sei se você teria a fonte dessa bíblia. Que bíblia é essa, exatamente? De onde é que você conseguiu essa página? Eu não queria fazer a pronúncia do nome aqui, porque eu confesso que eu não sei, mas... Bíblia Pfister, P-F-I-S-T-E-R. Não é a Bíblia Pfister, não, né? Não é a Pfister, exatamente. E, salvo engano, essa bíblia é da Alemanha. Eu confesso que eu não pesquisei mais informações sobre a Bíblia em si, o que talvez tenha sido uma falha aqui da exposição, mas esse é o nome da Bíblia. Bem, então, agora ficou melhor e dá para ver, né? Então, no primeiro plano, se destaca a Virgem Maria, juntamente com o Menino Jesus, José em segundo plano, segurando uma vela. Tanto a Virgem Maria como o Menino Jesus são representados com aureolas, ou aureolas, para ser mais correto na pronúncia, né? Ao passo que José não. Notaram? Aureola, só para quem não sabe exatamente o que é. Está aparecendo o meu cursor aí? Quando eu mexo? Rafael? Não, não estou vendo. Não? Eu acho que o cursor não aparece, né? Mas esse círculo aí sobre a cabeça de Maria, no caso dela... Círculo verde, né? Exatamente, de preenchimento verde. E Jesus, a criança, né? Tem também um círculo em torno da sua cabeça, só que de preenchimento amarelo. Então, isso que é a aureola, que é uma... digamos assim, um elemento iconográfico que representa a santidade ou a divindade. Então, quando a divindade ou um santo é representado, muito comumente ele é representado com essa aureola. Então, a aureola dela é verde, a dele dourada, né? Maria e o menino Jesus se olham mutualmente, o que reforça visualmente o vínculo de ambos. Notem que ela está lendo para ele e ele retorna o olhar a ela. Ainda nessa primeira linha, há duas ilustrações menores que se colocam de ambos os lados da cena da natividade. Na ilustração à esquerda da página, representam-se os profetas Daniel e Abacuque. Na ilustração à direita, os profetas Isaías e Miquéias. E sobre as ilustrações dos profetas, registram-se textos proféticos do Antigo Testamento. Texto, inclusive, obviamente, destes profetas. Então, lá no topo à esquerda, há um texto de Daniel 2. Eu vou ler aqui a tradução do texto, né? Porque meu latino não dá para o gasto. A tradução seria, então, uma pedra foi destacada da montanha sem a ajuda de nenhuma mão. Esse é o fragmento que está registrado aí. No texto do Antigo Testamento, esse fragmento continua da seguinte forma, um reino que jamais será destruído e permanecerá para sempre. Então, isso seria a profecia de Daniel a respeito de Jesus. Imediatamente embaixo, há o texto de Abacuque, ainda no lado esquerdo da página aqui, né? Que registra o seguinte, Senhor, ouvi o que disseste. A interpretação canônica desse texto vê nele um anúncio da segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. A direita, então, nós temos um texto de Isaías 9, que é o seguinte, Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Esse versículo é interpretado como anúncio do nascimento de Jesus Cristo. E, imediatamente abaixo desse fragmento, temos um fragmento de Miquéias 5. E tu, Belém, pequenino entre os milhares de Judá. Esse é o fragmento, né? O texto no Antigo Testamento continua da seguinte forma, De ti sairá para mim aquele que governará Israel. Esse fragmento é interpretado também como um prenúncio da tribo da qual nasceria Jesus. Então, esses são os textos proféticos aí. Imediatamente abaixo das imagens, a gente lê Sem dor paristes, Virgem Maria, Estrela dos Mares. Ou, essa estrela, na verdade, a gente veria da Virgo esse até dá para ler aí, Rafael. Nosso latim acho que dá para esse gasto aí. Virgo Maria Mares. No final aqui, as últimas três palavras. Eu estava até observando que ali em cima também, você percebe, Daniel, Abacu, dá para ler, os nomes ali. Dá para ler os nomes. Algumas palavras também, mesmo nessa grafia gótica, possível. Que é uma grafia muito bonita quando você olha um pergaminho, mas muito difícil de ler, não é? É. Muito difícil às vezes de você distinguir. E essa legibilidade dela não é boa. Então, estaria escrito aí, Sem dor paristes, Virgem Maria. Esse fragmento é importante porque distingue Maria de todas as demais filhas de Eva, que são condenadas a parir com dor. Lá em Gênesis, no momento em que Deus resolve castigar Adão e Eva pelo pecado que eles cometeram, Deus, então, sentencia todas as filhas de Eva a parirem com dor. Então, note que esse fragmento, ele coloca Maria em outro patamar. Ela é aquela que pariu sem dor, ou seja, sobre ela não recai a maldição das filhas de Eva, que recai sobre todas as filhas de Eva. E daí nos faz lembrar também essa denominação da Imaculada Conceição. Essa concepção sem mácula também advém dessa ligação com o Antigo Testamento e essa maldição que seria lançada sobre as Eva. Exato. Bem, então, como a gente percebe, a cena da Natividade é emoldurada por alusões proféticas. O Antigo e o Novo Testamento aparecem aí como uma unidade orgânica. Você tem uma cena do Novo Testamento, mas que é completamente vinculada a fragmentos do Novo Testamento. Desculpa, do Antigo Testamento. Então, o Antigo e o Novo se conformam em uma unidade orgânica nessa página. Então, a Bíblia Palpero não exatamente ela reproduz através de imagens, de ilustrações, a integralidade nesses textos e a lógica interna do texto vivo. Não. Na verdade, primeiro porque ela é uma Bíblia, inclusive, uma das razões pelas quais eles designaram como Bíblia Palperum é porque ela tem entre 20 e 50 páginas. Então, é claro que entre 20 e 50 páginas com essa diagramação você não poderia contar muitas coisas. Então, o que você, na verdade, conta são cenas, certos fragmentos narrativos que, obviamente, a igreja julgava de importância capital do ponto de vista doutrinário e teológico. É como, por exemplo, aquela famosa sequência de imagens que há em várias igrejas da Via Crucis. Então, você tem aqueles fragmentos, aquelas cenas que, colocadas lado a lado, formam uma espécie de linha do tempo da Via Crucis. A Bíblia Palperum seria mais ou menos isso, ela pega uma cena e aí ela vincula essa cena a profecias do Antigo Testamento e a outros episódios do Antigo Testamento. É o que nós veremos agora. Eu vou colocar agora as páginas a parte de baixo aqui. Nessa segunda linha, duas ilustrações de igual tamanho representam ambas cenas do Antigo Testamento. A primeira, à esquerda, representa Arão com um incensário diante de um altar onde estão as varas das casas paternas de Israel e no centro a vara de Arão onde floresce uma vistosa flor obra de Deus que sinaliza a eleição de Arão como primeiro sumo sacerdote de Israel. Então, olha aqui, a gente já, a conexão é imediata. Parece que há um paralelismo com algo que nós já comentamos aqui na nossa percúria. Exatamente. Arão é eleito o primeiro sumo sacerdote das tribos de Israel. E como que essa eleição ocorre? Deus pede para que cada tribo, para que um representante de cada tribo traga um cajado e coloque diante do altar. e Deus fará florescer o cajado daquele que será o sumo sacerdote. Então, você tem doze cajados, aí não aparece os doze, mas seriam doze, porque segundo o texto são doze tribos de Israel. E aí, depois que eles colocam os cajados, o cajado de Arão floresce. Esse evento, e aqui a gente vai ver essa vinculação mais forte, ele é interpretado como um prenúncio do nascimento virginal. Mas nós vimos também, lá no texto do Varaz, que a eleição do esposo de Maria observa o mesmo procedimento. Então, a gente vai, cada vez que a gente vai, digamos assim, conhecendo melhor certas histórias do Antigo Testamento, nos aprofundando na leitura, nós vemos como que essas narrativas estão constantemente se comunicando com textos canônicos, como elas se servem de certos expedientes narrativos canônicos, e como, num certo sentido, ali, há uma espécie também de gramática narrativa que vai sendo colocada em, que vai, de alguma forma, orientando a produção escrita do Varaz. E enfatiza também esse poder do simbólico. Tem todo um simbolismo que se repete e parece que consagra determinados eventos. E, ao mesmo tempo, nós podemos perceber também, através dessas ilustrações, também esse poder do simbólico e poder da imagem, da difusão dessa mensagem. É um trabalho, assim, em termos modernos, de marketing. Exato. De branding, né? Como diriam os marketeiros, é verdade. A segunda ilustração à direita mostra Moisés retirando os sapatos diante da sarça ardente, de onde brota, como uma flor do cajado de arão, a figura da divindade. Eu não tenho como assegurar que aí essa figura seja de Jesus Cristo. Embora me pareça que sim, porque a gente percebe que a aureola de Jesus aí, além de também ser dourada, de alguma forma, remeter à criança, ela também tem esse adereço que aparece muito, muito constantemente na iconografia, que me parece que é um adereço típico de Jesus Cristo. Eu acho que nas representações de Jesus é que esse adereço aparece. O adereço a qual eu estou me referindo é uma espécie de, como se estivesse ali, acho que é como se fosse quase uma cruz, né? Você tem três, como três faixas que a gente consegue visualizar, né? Uma que parte da cabeça para cima, né? Aqui, e outra da cabeça para a esquerda e outra da cabeça para a direita. Então, eu não tenho como afirmar isso, porque eu não me aprofundei aí nos estudos o suficiente, mas eu imagino que essa figura também seja uma representação de Jesus Cristo. De todo modo, esse episódio também é um episódio muito conhecido da Bíblia, né? Moisés, e o encontro da saça ardente. E é claro que, para mim, não deixa de parecer uma analogia, né? Essa imagem de Jesus como que brotando da saça ardente e o cajado de arão do outro lado, né? E tem a flor brotando. Olhando essa imagem da saça ardente, nós visualizamos também uma complementação ao texto escrito. que o texto escrito em si, lido, talvez, ao público, ele, o poder de representação é um. Agora, o poder de representação da imagem parece que potencializa o texto ou sugere aos leitores e ao público outros elementos que talvez passassem a ser despercebidos, né? É claro que isso é uma escolha também autoral, nós não sabemos exatamente quem é o autor desses desenhos, né? Mas existe uma escolha ali no momento da representação. E aí a nossa cabeça fica fervilhando sobre essas indagações, né? Se essas imagens também aí na força da tradição também foram alimentando outras representações e consolidando de certa forma essas representações como desses elementos que nós vemos em relação às santidades e ao próprio Cristo, né? Com essas aureolas isso. Só para deixar clara, a função da tertúlia é mais levantar questionamentos do que responder esse questionamento. O importante é fazer perguntas. A ideia é que você possa entrar em contato com esse material e a partir daí aprofundar as suas pesquisas, né? Nós não temos tempo para fazer isso. Os questionamentos que nós fazemos aqui também como pesquisadores. Sim. Não tem nada pronto e acabado aqui. Bem, abaixo das ilustrações nós encontramos dois fragmentos do Antigo Testamento seguidos de comentários teológicos cujo centro é a figura da Virgem Maria. Olha que coisa interessante. No primeiro, então, a gente vai ler o seguinte. Lê-se no livro de Números capítulo 17 que o bastão de Arão floresceu brotou botões produziu flores o bastão representa a Virgem Maria estéreo sem a semente de um homem que dará à luz um filho ou seja Jesus Cristo sempre abençoado. Então, notem há um fragmento de um texto bíblico ou melhor dizendo a menção não é um fragmento direto é uma menção a um fragmento de texto bíblico e a interpretação teológica desse fragmento que vincula ou melhor dizendo traz o objeto da interpretação do centro a Virgem Maria. No segundo a gente lê o seguinte. Lê-se no livro de Êxodos capítulo 3 que Moisés viu um espinheiro em chamas que não se queimava. Ele ouviu o Senhor o chamar daquela sarça. Este espinheiro que arde sem se consumir designa a bem-aventurada Virgem Maria que deu à luz sem ter sido tocada e corrompida no corpo porque deu à luz virgem permaneceu pura. É interessante observar a centralidade de Maria no conjunto da composição. As ilustrações e os textos dos profetas que ocupam menos espaço na composição vinculam-se diretamente à figura de Jesus. Ou seja, essa parte superior aqui os profetas aqui as profecias vinculam-se a Jesus. Agora, as ilustrações das cenas veterotestamentárias ou seja, do Antigo Testamento e os correspondentes textos apontam diretamente para a Virgem Maria. Então, isso é interessante porque a gente fez a leitura aqui de fragmentos do Novo Testamento e uma das coisas que nós percebemos é que Maria é uma figura secundária nessas narrativas. Para mim, é muito difícil alguém ler esses textos não informado pelas suas convicções religiosas e chegar à conclusão de que Maria tem algum destaque naquelas narrativas. Aqui, por outro lado, a gente nota que há quase uma inversão desse aspecto do texto. porque o texto nos seus comentários teológicos sobre os fragmentos do Antigo Testamento colocam Maria no centro da interpretação. Além do fato de que ela também na cena propriamente dita que é a cena da natividade que é a cena principal as demais cenas são cenas que se vinculam a essa cena. Agora, a página se chama a natividade. Maria também aparece em destaque. Só reforça, Alex, aquilo que a gente já expôs aqui em outras ocasiões, como esse século em que foi produzida a legenda áurea já evidencia mesmo esse poder de Maria e o lugar que ela ocupa. Nós falamos já algumas vezes aqui e até o Jacques Legault inclui na trindade um quarto elemento que seria a própria Virgem Maria. lendo Pelicana, nós vamos lá de novo, séculos XI, XII, a ascensão dessa figura a um patamar nunca antes visto até aquele momento. E essa semana eu estava lendo também Em Busca do Tempo Sagrado do Jacques Legault, os capítulos que tratam da Virgem Maria e ele também faz uma referência a uma outra pesquisadora da Universidade de Londres, Miri Rubin. aí ela tem um livro que se chama Mother of God também nessa mesma linha, ou seja, as pesquisas vão indicando isso. Não sabemos exatamente a datação dessa Bíblia ao pé, não é, Lex? Dessa página específica? É, outro erro meu aqui, mas salvo engano, salvo engano, essa Bíblia aí é do século XVI, século XV ou XVI. Essas Bíblias foram muito populares justamente nesses séculos, elas foram muito populares na Baixa Idade Média, ou seja, depois da legenda áurea. De alguma maneira também, assim, evidencia para a gente, já uma fase posterior, então, essa afirmação de Maria como uma santidade inigualável dentro desse quadro geral de as geografias que nós conhecemos e aquelas que propriamente nós estamos tratando aqui que dizem respeito à obra de Varaz. Eu vou projetar aqui só mais algumas páginas para que a gente possa olhar e perceber aquilo que eu falei, que há claramente uma gramática, a diagramação, ela segue certos padrões. essa, digamos, tem um certo padrão, eu vou mostrar outras aqui que tem um padrão um pouco distinto, mas que é um padrão que se repete em várias outras outras dessas bíblias. Ó, eu vou... Essa aqui é a bíblia BNF. Talvez não fique muito visível, né? Então, eu vou fazer uma rápida descrição só para que a gente possa perceber. Nessa aqui, a gente tem o seguinte, então, nós temos três cenas aqui centrais que ocupam a maior parte da página. Nessas três cenas aqui, você tem a cena do meio aqui, que é a cena da natividade. É uma cena distinta daquela cena, né? Porque a criança está aqui, nessa parte superior, aí temos os dois animais aqui, né? O boi e o burrinho, que são animais também muito simbólicos, que aparecem em textos apócrifos, né? Aí temos Maria aqui deitada, ou, na verdade, sentada sobre algo que parece uma espécie de divã, não é? Muito confortável, que tudo indica, e, pasmem, né? Com um livro sobre o seu colo. Inclusive, uma coisa interessante que, não sei se vocês observaram naquela, eu ia comentar, acabei esquecendo, naquela página anterior, e que nessa também a gente observa, que são os anacronismos, né? Naquela, naquela que eu estava mostrando, sobre o altar, há um livro, um livro no formato do códice, que é esse formato que nós conhecemos hoje, que não existia na época de Arão. Os textos na época de Arão eram, ou eram em pergaminhos, pergaminhos, né? Ou então, acho que já havia, se não me engano, aquele material que é muito utilizado no Egito, papiro, né? Esta forma de encadernação que a gente chama de códice, ela surgiu justamente na Idade Média, né? Então, outra coisa também é a indumentária, a vestimenta das pessoas. Você percebe que ela é claramente uma vestimenta medieval. Mas então, aqui nós temos então a cena da natividade, né? Que é a mesma cena da outra página. E note, nós temos do lado aqui as exatas mesmas cenas narradas, narradas não, desculpa, representadas na imagem anterior. Só que aqui muda-se, né? Essa cena aqui é a cena de Arão com o incensário e aqui estão as varas, tá vendo? Inclusive aqui as varas elas não deixam de lembrar também um candelabro, né? Porque aqui nós temos sete varas. E aí muda a perspectiva também, né? Além de terem mudado o lado das figuras, a perspectiva agora está de frente, né? Sim, exatamente. Viu ao altar de frente. E à esquerda da imagem aqui nós temos a cena de Moisés tirando aqui os seus sapatos. Notem que as imagens não deixam de ser parecidas, especialmente essa de Moisés, né? Há também aqui, ó, a divindade saindo da sarça ardente, mas aqui você tem alguns animais, ó, né? Que estão aqui no local, né? Então, as três cenas aqui. Em cima você tem os dois profetas. Eu sei que aqui é o profeta Daniel, dá pra ler. Aqui eu não consigo identificar. Me parece que é o Isaías. Não tenho certeza, não consegui. Ou pode ser Abacuco também, né? E aqui certamente são fragmentos de texto referentes às passagens, muito provavelmente às passagens daquela outra Bíblia, né? Também. E embaixo, os outros dois profetas, né? Com fragmentos correspondentes aqui. Aí, note, eu vou agora projetar a cena da anunciação. E a primeira coisa que a gente percebe é aquilo que eu falei, assim, né? Como que o layout da página não muda tanto. Nós temos as três principais cenas alinhadas aí, tomando a maior parte a parte central da página e sobre na parte superior dois profetas e na parte inferior também dois profetas. Aqui nós temos é uma página que se concentra no episódio da anunciação, ou seja, no momento em que Maria recebe a mensagem de que ela será, ela dará a luz a Jesus, né? Então, aqui, à esquerda, nós temos a figura de Eva, que é uma figura que também se vincula a Maria, né? Maria é uma dos epítetos que recairá sobre Maria será o de a segunda Eva, né? E aí temos, então, aqui Eva com a serpente, Maria com um livro no qual não dá pra ver, mas um livro, ela lendo um livro e recebendo a mensagem aqui do anjo, do anjo Gabriel, se não me engano, e aqui, ó, a divindade soprando sobre Maria e não dá pra ver muito bem aqui, mas aí uma pombinha aqui, né? Representando o Espírito Santo. E à direita, nós temos a imagem de Gideão, né? Que invoca por um milagre, é um fragmento também do Antigo Testamento, né? Então, note, sempre uma cena do Novo Testamento, no centro da diagramação, essa cena é ladeada por dois fragmentos de cenas de histórias do Antigo Testamento e na parte superior e na parte inferior destacam-se sempre dois profetas. Aqui é Isaías e Daniel, parece, não é isso, aqui eu não posso identificar. Eu vou projetar uma outra aqui. Inclusive, ela está melhor. Note que, embora certos elementos que são próprios da imagem, o traço, no caso dessa imagem, ela tem cores também, muda em relação ao anterior, a organização geral ainda é a mesma. Nossa, em relação a isso aí é a chamada gramática, né? Então, aqui, os profetas aqui em cima, os profetas lá embaixo, as três cenas, inclusive as mesmas três cenas aqui no centro, Eva recebendo a maçã da serpente, depois Maria sentada, lendo um livro e recebendo a mensagem de Gabriel e sendo soprada sobre ela, né? A divindade sopra sobre ela e aqui temos a pomba do Espírito Santo e, à direita, Gideão recebendo o milagre. Bem, encerro por aqui essa parte aqui da apresentação, acho que foi interessantíssimo, você quer falar mais alguma coisa, Rafael, aí, sobre o tema? Não, na verdade, também foi uma descoberta para mim e adorei essa explanação sobre a Bíblia para o Péron, o que reforça diversos aspectos que nós tratamos até este momento e tenho certeza que nós voltaremos outras vezes também a essa fonte aí para identificar essas imagens, principalmente essas que estão aí centralizadas, que parece que elas vão aparecer aqui nesse espelho que é a legenda áurea em vários momentos. E o que fica para mim também é a força da tradição, como ela vai se conservando e como esses fatos bastante conhecidos até hoje foram se consolidando com o tempo, a imagem da anunciação, a imagem do nascimento do Cristo, e esse episódio também de Moisés e ali o Cristo sendo representado, da Sarsa Ardente também, parece que vão se consolidando na nossa memória. Seria algo assim do nosso inconsciente coletivo. bem, vamos avançar então aqui, agora a gente vai realizar a leitura então de dois exemplas que encerram o capítulo da natividade da bem-aventurada Virgem Maria. Nós vamos realizar a leitura do exempla 8 e do 9. Eu acrescentei o 8, Rafael, ao seu pedido, que era a gente fazer a leitura do 9, porque eu achei interessantíssimo o 8 e ele também me lembra o motivo que nós conhecemos de outros carnavais. Aí eu vou aumentar aqui a projeção, se você puder ler aí, porque aqui em casa dá para o barulho. Dá para ler aí? Sim. Então, exemplo 8. Um clérigo fútil e lúbrico, mas que amava muito a mãe de Deus e cantava suas horas santas, devota e vivamente, certa noite viu-se em visão diante do tribunal de Deus. O Senhor disse aos que o rodeavam, quanto a este que os observa, decidam de que sentença ele é digno. Há muito tempo o tolero e não encontrei nele nenhum sinal de arrependimento. O tolero, acho que fiz uma leitura incorreta. Há muito tempo tolero e não encontrei nele nenhum sinal de arrependimento. Então, com a aprovação de todos, o Senhor proclamou contra ele a sentença de danação. A bem-aventurada virgem levantou-se e disse a seu filho, rogo sua clemência por ele, piedoso filho, a fim de que mitigue a sentença de danação, se bem que tenha sido conduzido à morte dos seus próprios méritos que viva pelos serviços prestados a mim. O Senhor disse, aceite sua petição, desde que a partir de agora eu veja que ele se corrigiu. A virgem voltou-se para o homem e disse, vá e não peque mais, para que não aconteça o pior com você. Ao acordar, ele mudou de vida, tornou-se monge e acabou sua vida em boas obras. Bem, eu, pelo menos, não consigo ler isso aí e não lembrar do famoso Alto da Compadecida. Temos aí Maria no papel de advogada de alguém que foi condenado, digamos assim, pelos seus próprios méritos. E aí, então, Maria roga pelo sujeito e Jesus aceita aquela petição, achei interessante, a petição. A diferença é que aqui a história se encerra com uma moralidade mais positiva, porque diz, ao acordar, ele mudou de vida, tornou-se monge e acabou sua vida em boas obras. Ao passo que o personagem lá da Alto da Compadecida que recebe esse favor, que é o João Grilo, acho que é o João Grilo, eu nunca me lembro do nome de qualquer personagem. Quando ele acorda, na verdade, ele ainda é ele mesmo e aparentemente não vai mudar nada. Mas é interessante, achei bem legal esse exemplo aí. E como se repete também esse artifício que lança o personagem em uma espécie de sono, tem um sonho, a partir daquela visão, ele acorda transformado. Nos exemplos principalmente da Assunção, nós vamos também ter algo semelhante. É verdade. E tem uma coisa também que eu acho bem interessante, a gente já tocou nesse ponto, que é o protagonista desses exemplos. Note aqui, o sujeito, embora ele fosse um clérigo, ele... Fútil e lúbrico. Fútil, exatamente. De modo que ele é condenado sumariamente por todos. Mas é interessante isso, porque o que isso ensina? Qual seria a mensagem por trás disso? Olha, a graça, ou digamos assim, os favores de Maria, eles estão aí abertos para qualquer um. Então abre-se, digamos, está sempre aberta a possibilidade do arrependimento. acho que essa é uma das mensagens que a gente extrai quando a gente lê um exemplo como esse, uma narrativa como essa, quer dizer, não importa. É, porque são vários tipos sociais que cometem absurdidades aí das mais variadas. Parece ser assim, é muito contraditório perceber o clérigo fútil e lúbrico. Exato. Mas algo que deveria ser de certa recorrência também entre aqueles tipos que frequentavam. Se apareceu na literatura é porque tem alguma correspondência com o real, né? Eu, pelo menos, eu parto dessa premissa, né? Se eu vejo alguma coisa assim aparecendo na literatura e falo, hum, isso aqui tinha alguma coisa que estava acontecendo no real. Especialmente numa literatura como essa, que é uma literatura com um inegável caráter educativo. Não está ligada muito a essa vida cotidiana. Não é algo inventado. Exato. O maravilhoso não aparece aqui nesse sentido de criar personagens, né? Seres que estão muito além dessa nossa condição humana. Mas algo que me chamou a atenção também ao final desse exemplo é a fala final da Virgem. Ela toma de empréstimo algo que é próprio do Cristo. Sim. E não peque mais. Exatamente. Para que não aconteça o pior com você. É, o vai não peque mais como todo mundo vai lembrar é a fala que Jesus diz quando ele livra uma mulher do apedrejamento. Então, note a analogia também estrutural da narrativa, né? porque o que acontece ali é aquela mulher está sendo julgada pelo seu crime e ela vai receber uma pena e Jesus intervém e impede que a pena seja executada e ao final diz vá e não peques mais. Ele diz assim se eles não te condenaram eu também não te condeno vá e não peques mais. Aqui veja até mesmo do ponto de vista estrutural a analogia não é só a palavra, né? Mas é muito similar o sujeito vai ser condenado só que aqui por Jesus e pelos outros juízes e Maria intervém e impede a realização da sentença e encerra com as mesmas palavras. Então é de fato uma experiência interessantíssima você ler um texto observando os intertextos, né? Porque o texto ele vai parece que ele já ele é apenas uma memória em certo sentido. Não estou dizendo isso como uma não estou querendo dizer digamos que não há nenhum traço de autoria na obra não é isso mas é como que a memória dos textos que foram produzidos antes daquele que escreve vai se fazer presente naquilo que ele vai escrever de forma quase talvez assim até incontrolável e talvez até sem consciência. É interessante também notar em relação aos personagens como que a geografia ela ela narra a vida de um personagem que é superior aos homens do ponto de vista moral. Nesse sentido ela ela corresponderia em alguma medida às narrativas antigas que tem por protagonista um herói que é um semideus ou seja é um sujeito que está em uma posição intermediária entre a divindade e o ser humano. O santo é também um sujeito que está em uma posição intermediária entre a divindade e o homem com uma diferença embora ele esteja em uma situação intermediária a situação a posição dele ele é alcançável pelo homem por meio de um esforço por meio dos seus méritos o que não é o caso do herói o herói é o herói porque ele é um híbrido né o seu pai ou a sua mãe é uma divindade e a contraparte é um humano então ele herda digamos os predicados da divindade e do ser humano e isso lhe é próprio e intransferível nem os seus filhos por exemplo são heróis isso é um predicado do herói e por isso mesmo a sua superioridade é inatingível para o homem que já nasceu de homem e mulher aqui no caso do santo não o santo é um herói intermediário é um sujeito intermediário da divindade um homem mas a sua posição é alcançável em tese obviamente pelos homens as narrativas aqui então o que elas fazem é como se elas dissessem assim o encontro de um de um personagem de caráter superior com o encontro de um outro personagem que é inferior porque de certo sentido a gente pode perceber que todos esses salvo na verdade em alguns não né há alguns personagens que não são digamos assim nessas narrativas dos exemplos não são marcados por uma espécie de inferioridade inferioridade moral só pra deixar claro aqui né então veja o sujeito é um clérigo então do ponto de vista da sua posição naquela sociedade ele deveria ser do ponto de vista moral alguém superior mas a narrativa mostra que não que ele não corresponde àquela posição e que ele precisa ter um encontro com a Virgem Maria ele precisa ser de alguma forma receber um benefício da Virgem pra que ele possa então alcançar a a posição que corresponde à função que ele exerce é interessante que Varazio não é condescendente com esses clérigos porque a igreja poderia também de alguma maneira filtrar né esse conjunto de exemplos talvez retirar né sumariamente essa parte do texto mas isso não aconteceu isso não aconteceu então vamos observar aí os sacerdotes que aparecem os clérigos os bispos é é o que eu acho e os visitantes da igreja sim é o que eu acho belo assim no testemunho desse tipo de narrativa né no fundo esse tipo de narrativa testemunha muitos aspectos da realidade aquela realidade que talvez você tenha mais dificuldade de encontrar em outros textos em textos que querem pintar aquela sociedade como uma sociedade muito bem organizada perfeita sob certo ponto de vista porque você tinha né aqueles que rezam os que guerreiam e os que produzem né mas aí você vai ver que primeiro tudo bem essa macro essa organização macro ela faz todo sentido ela tem uma uma validade mas você vai descendo assim digamos para a vida mais concreta e você vai encontrando todas as aquela pluralidade assim que vai pululando né na realidade que vai tornando esse esquema menos 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 verdadeiro mas eu não diria talvez menos verdadeiro eu diria assim ele ele é como assim esse esquema é como se você estivesse olhando uma de longe uma paisagem então de longe você olha a forma geral é quando você vai se aproximando se aproximando se aproximando você vai olhando um monte de detalhes né então assim são duas visões legítimas eu acho né mas é interessante porque esse tipo de literatura nos fornece essa visão da do chão digamos assim né a visão das gramíneas né a visão da de cada uma da cada elemento da vegetação e não uma visão geral assim de conjunto vamos então para o próximo então também é interessantíssimo então agora número nove como conta o bispo Fulberto de Char no ano do senhor de 537 havia na Sicília um homem de nome Teófilo que administrava os bens eclesiásticos de forma tão prudente que falecido bispo todo o povo o aclamou como digno para o episcopado mas ele estava contente com sua função e preferiu que ordenassem outro como bispo mas este o destituiu de seu ofício impaciente por recuperar seu cargo ele procurou o conselho de um judeu especialista em magia este invocou o diabo e logo apareceu por ordem do demônio Teófilo renegou Cristo e sua mãe renunciou a condição de cristão escreveu com seu próprio sangue a renúncia e a abjuração selou com seu anel entregou o escrito selado ao demônio e entrou a seu serviço na manhã seguinte por obra do demônio Teófilo recuperou a graça do bispo e a dignidade de suas funções quando finalmente caiu em si lamentou muito o que fizeram recorreu a toda devoção de seu espírito a fim de que a gloriosa virgem viesse em seu socorro a beata Maria apareceu a ele em visão criticou sua impiedade e mandou que renunciasse ao diabo fez com que reconhecesse que Cristo era o filho de Deus e aceitasse todas as proposições do cristianismo dessa forma Teófilo recuperou a graça dela e de seu filho como indício de que ele recebera perdão ela apareceu de novo agora com o manuscrito que entregara ao diabo devolveu e colocou sobre o peito dele a fim de que não temesse mais ser escravo do diabo e sim que se alegrasse por ter sido libertado pela virgem depois de receber o papel exultante Teófilo contou ao bispo e a todo povo o que acontecer admirados todos louvaram a gloriosa virgem três dias mais tarde Teófilo descansou em paz triste fim de Teófilo para a gente começar aqui os comentários interessante que nesse exemplo ele recorre a algo que é contado pelo bispo Fulberto de Chartres e nessa edição da Companhia das Letras quando nós temos os nomes destacados nós podemos recorrer a um glossário de nomes ao final da obra e lá nós encontramos uma pequena biografia aí quem foi Fulberto de Chartres viveu entre os anos 960 e 1028 foi importante intelectual da época suas obras estão editadas na patrologia latina citado duas vezes na legenda áudio o bispo de Chartres era grande devoto de Maria essa parte que eu gostaria de sublinhar era grande devoto de Maria tendo levado para sua catedral a túnica que se acreditava ter pertencido a ela sobre as vestimentas de Maria daqui a pouco no capítulo da Assunção talvez a gente possa aprofundar um pouquinho mais esses comentários mas o que vale mesmo é comentar aqui esse caso do Teófilo então é um caso como nós comentamos na semana passada desse contratualismo esse contrato que se faz entre o indivíduo e uma entidade esse contratualismo não é só com o ser diabólico mas pode ser também ser feito com uma santidade por exemplo mas é interessante quando nesse contrato as partes que estão aí elencadas são aí uma figura da igreja uma figura comum um popular e do outro lado nós temos então o diabo mas o que chama atenção nessas releituras que nós vamos fazer fazendo desses exemplos é que veja só a quem ele procurou para pedir um conselho a um judeu especialista em magia então eu acredito que esse tema nós vamos desdobrar em outras oportunidades também porque vai aparecer de forma recorrente no capítulo da assunção da virgem também tem um caso curioso e muito interessante também de uma família de judeus tem um menino judeu um pai judeu e aí essa ligação entre o judeu sendo especialista em magia e nós sabemos que a magia esse caráter mágico está mais ligado a figura de satã ou do diabo então ele já foi procurar alguém que vai intermediar a ligação dele com o diabo esse ser diabólico que pede para que ele renuncie a tudo e aí nós vamos ver sempre esse delicismo essa guerra entre o bem e o mal algumas vezes com alguns detalhes mais interessantes mais empolgantes mais palpitantes outras vezes nem tanto porque nesse caso há uma transformação desse teófilo diante dessa invocação que ele faz a virgem quando ele se lamenta ele cai em si ele vê que realmente não compensou vender a alma ao diabo por essa ninharia e aí passa a invocar a virgem e nós comentamos na semana passada aí a partir da introdução da legenda áurea que esse é um tipo de exemplo que depois foi reproduzido muitas vezes em vitrais das catedrais e provavelmente Alex nós encontraríamos também outras xilografuras ou algo do gênero para compor bem a iconografia a respeito de teófilo é como se fosse um caso paradigmático dessa conversão de alguém que se deixa levar pelo diabo durante muito tempo de sua vida e depois consegue novamente voltar a si e aí recorrendo à virgem ou outra santidade ser liberto então dessa maldição ou dessa magia eu estava lendo um pouco mais sobre teófilo e depois ele foi também canonizado ele virou são teófilo o penitente ele fez essa penitência ao final recorrendo à virgem convidados professor Alex queria fazer só algumas observações primeiro esse fragmento que eu destaquei por ordem do demônio teófilo renegou Cristo e sua mãe olha que coisa interessante porque quando você lê as geografias dos santos e principalmente dos mártires e confessores dos primeiros séculos dos primeiros momentos do cristianismo muitos deles sofrem ou morrem por renegar a Cristo não há ali a ideia de que o sujeito renegou a Cristo e sua mãe o que aparece aqui de modo algo digamos não deixa de soar estranho a ouvidos que se acostumaram a ouvir apenas renegou a Cristo renegou ao seu Deus também essa ideia da divindade única ou talvez até mesmo renegou a trindade mas note que ele renega a Cristo e sua mãe como é que a figura dela aparece aí de forma muito poderosa já no próprio gesto dele de negar é interessante esse há várias coisas interessantes primeiro porque ele faz o que ele faz só um minuto só está fazendo uma obra bem aqui do lado foi mal sim vai voltar aqui eu confesso que me perdi aqui mas é interessante notar que ele faz o pacto com o demônio para poder reocupar uma posição no interior da igreja e é interessante você perceber o poder que se dá ao demônio nessa narrativa porque o demônio de alguma forma consegue reverter a decisão do bispo a decisão do bispo outra coisa interessante também aí que fica assim no ar como é que Maria conseguiu recuperar o contrato que ele fez com o demônio ela desceu aos infernos ela também viveu digamos a sua catávase como é que ela conseguiu esse esse contrato meu texto não esclarece mas quando eu li isso eu fiquei pensando interessante será que aqui é uma sugestão de que Maria tenha para salvar esse teófilo descido aos infernos tal como Jesus desceu aos infernos para derrotar a morte e recuperar o homem para Deus e só para não sei se é útil ou não se é muito óbvio mas teófilo significa aquele que ama Deus muito curioso até que o Varaz não tenha se ocupado aí da da etimologia que gosta tanto de etimologia bem por fim só também não deixar de notar que esse motivo o motivo do pacto que se faz com o demônio para se conseguir alguma coisa nós vamos ver depois em falso do gate recentemente eu estava assistindo uma série chamada Sandman não sei se você assistiu essa série tem algumas coisas interessantes nessa série e tem um momento em que há uma sugestão de que o Shakespeare fez um pacto mas não com o demônio mas com o próprio Sandman que é uma das figuras do Morfeu ou o deus do sonho e sendo o deus do sonho ele tem o poder de ele tem o poder de digamos assim favorecer a criatividade e a imaginação do homem e é interessante porque na série há dois momentos em que ele premia na verdade não premia tem dois momentos em que ele concede aos homens esta esta capacidade digamos de imaginar e de ter ideias só que um que é esse aí do pacto que ele teria feito com o Shakespeare seria de uma forma positiva e um outro momento que também é com o escritor só que é um castigo então digamos é interessante isso como esse gesto aparece né ora como uma dádiva ora como um castigo na série mas assim o interessante é notar como esse motivo do pacto com o demônio para você conseguir alguma coisa né se é um motivo muito popular do qual nós temos números de exemplos literários e cinematográficos provavelmente também teatrais coisas do tipo é esse comentário também você faz aí sobre o mito de Fausto ou seja esse mito está em formação nesse período e aí até me lembrei aqui lá na página da voz da literatura nós tivemos a oportunidade de fazer uma entrevista com o Luiz Bueno é um professor da Universidade Federal do Paraná ele lançou há algum tempo uma tradução de Christoph Marlowe que escreve é um dramaturgo em inglês do século XVI a trágica história do doutor Fausto e aí tem alguns estudos também dentro dessa essa tradução e aí nós vamos vendo aí o mito esse mito vai sendo gestado ao longo do tempo como é que ele ganha essa proporção maior por exemplo na obra de Goethe mas que aparece também Thomas Mann Fernando Pessoa Guimarães Rosa e uma infinidade de outros autores então querendo ou não tem os germes os germes desse mito sendo gestado nesse momento e Varaz está colocando isso para a gente salvo engano não sei se você sabe da história mas salvo engano o livro do Goethe ele é ele é inspirado em um poema medieval um poema medieval que narraria essa história vai ver até essa mesma história que foi recontada na forma de um poema aí fico até curioso agora para saber mais sobre isso aí uma tarefa de casa para nós bem então assim a gente encerra o capítulo da natividade da Virgem Maria e passamos agora para o capítulo da purificação da Virgem Maria eu vou fazer uma apresentação da primeira parte da texta da purificação e depois dessa apresentação a gente vai fazer a leitura dos exemplos que estão ao final deste capítulo bem o capítulo 37 então da purificação da bem-aventurada Virgem Maria apresenta uma intenção claramente doutrinária e teológica porque é preciso explicar a razão pela qual Maria que concebera por obra do Espírito Santo precisa se submeter ao rito de purificação destinado às filhas de Eva filhas de Eva entre parênteses entre aspas Varaz então organiza sua exposição em três sessões cada uma delas tendo um ponto de partida um dos três nomes da festa como ele informa lá no início a festa é chamada de festa da purificação hipopante e candelária então o texto que tem muito pouco de narrativo ele praticamente só menciona o episódio da purificação na verdade vai procurar explicar a purificação de Maria e digamos mais do que propriamente a purificação em si mas também os seus desdobramentos focado então nos três nomes que a festa recebe primeiro então o da purificação o episódio da purificação é narrado em Lucas no capítulo 2 a partir do versículo 22 e como informa Varaz a exigência de purificação pós-parto da mulher encontra-se no capítulo 12 de Levítico mas devemos dar atenção especial ao seguinte fragmento retirado do texto da purificação de Varaz diz o seguinte abre aspas de fato Levítico 12 ordenava que a mulher que graças ao sêmen desse à luz um filho ficaria impura por sete dias fecha aspas porque que nós destacamos porque eu destaquei essa sentença e queria conversar um pouquinho sobre ela aqui seria preciso a gente estudar o texto hebraico para afirmar uma compreensão mais segura de todo modo o texto bíblico que nós temos parece não confirmar essa especificação informada por Varaz isto é aspas a mulher que graças ao sêmen desse à luz a um filho e esse fragmento é tão importante que em um outro momento Varaz procura explicar porque que ele aparece no texto de Levítico embora aparentemente ele não apareça no texto de Levítico porque essa especificação excluiria Maria das exigências de purificação segundo os termos da própria lei mas a verdade é que o texto de Levítico aponta para o tabu do sangue e mais propriamente para o tabu do sangue menstrual vou ler aqui o fragmento do texto de Levítico se uma mulher conceber e tiver um varão um menino será imunda sete dias assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda de que enfermidade ele está se referindo aqui a enfermidade aqui é o ciclo menstrual da mulher é a menstruação então havia essa exigência que quando a mulher estivesse menstruada ela era considerada imunda e ela precisaria passar então por um certo rito de purificação o texto como a gente observa de Levítico 12 relê aqui para a gente relembrar se uma mulher conceber e tiver um varão será imunda sete dias assim como nos dias da separação da sua enfermidade então o próprio texto se ocupa de vincular as duas coisas ou seja o rito de purificação não tinha a ver com o fato da mulher ter concebido por meio do sêmen mas simplesmente por conta do sangue isso é importante porque esse esse recurso aí né essa informação ela reforçaria aquela tentativa de desvincular Maria das demais filhas de Eva então ela não precisaria passar pelo processo de purificação porque afinal de contas o filho não foi concebido por meio do sêmen no entanto quando a gente vai para o texto de Levítico a gente percebe que o tabu que está expresso ali não tem a ver com o sêmen embora o sêmen existisse também um tabu do sêmen em outro capítulo né fala-se da necessidade também do homem se purificar quando ele tem os seus fluxos né como o texto chama de forma muito elegante bem Varaz então continua a sua explicação e oferece três razões para que abre aspas o senhor tenha ordenado que os meninos fossem ofertados no tempo no quadragésimo dia então ele vai tentar explicar a lei porque que Deus ordenou esse rito de apresentação da criança no quadragésimo dia então segundo ele primeiro para indicar que o corpo recebe a alma 40 dias após a concepção achei muito interessante essa parte porque eu não sei até que ponto que isso que Varaz informa aqui corresponde à concepção geral daquele tempo mas segundo essa concepção no processo da formação de um ser humano no interior do ventre materno por 40 dias o corpo se forma sem alma e a alma recebe o corpo 40 dias depois da concepção ele até no texto ele até faz uma notinha assim né embora existam alguns médicos que afirmem que é do 46º justamente esse trecho que eu ia ler porque ele recorre à ciência não é só religião é a ciência embora alguns médicos digam que o corpo recebe a alma somente com 46 dias então ele corrige é o número aí exato de dias recorrendo à ciência enfim bem o que tudo bem a gente não lendo o texto nós não conseguimos afirmar se isso correspondia a se era digamos a concepção hegemônica mas se está no texto geralmente certamente era a concepção de algumas pessoas pelo menos né é difícil determinar qual o grau de correspondência aí com né digamos o conjunto da cristandade mas é interessante notar também que é uma doutrina que certamente hoje não é confessada pela maior parte dos cristãos a doutrina oficial hoje aí que se prega pelo menos assim não sei se prega na igreja né que você ouve na boca dos cristãos é que a alma digamos assim ela é o seu nascimento é correspondente ao nascimento mesmo do corpo né pelo menos é isso que me parece né quando eu ouço aí algumas exposições tudo bem eu posso estar enganado aqui pode ser que a coisa seja um pouco mais detalhada né mas não deixa de ser uma curiosidade desde a concepção seria desde a concepção é salvo engano não sei que eu esteja enganado a doutrina digamos atual é de que alma e corpo se digamos assim se conformam desde a concepção ou se digamos assim passam a coexistir simultaneamente no gesto mesmo da concepção é interessante que o Parás ele recorre mais uma vez à história eclesiástica como nós vimos aqui Eusébio de Cesareia vai aparecer muito frequentemente então ele é tomado mesmo assim como um norte ao tratar determinadas questões e cravar exatamente certas definições e aqui explicações até desse caráter para aquela época seria assim para a gente quase como um saber pseudo-científico então dentro da igreja esse texto ele tem muita força e aí eu acho interessante que ele na verdade ao considerar a opinião dos médicos ele está de alguma maneira acrescentando algo ao texto da história eclesiástica que diz embora alguns médicos ou seja lá na história eclesiástica encontra esse número 40 dias para essa formação corpo e alma conjunção de corpo e alma mas os médicos dizem 46 dias é bem interessante bem então voltemos aqui as três razões né então a primeira para indicar que o corpo recebe a alma 40 dias após a concepção a segunda para lavar a alma que ao entrar no corpo é maculada por este então o rito tinha uma função de purificação da alma porque no gesto de a alma ingressar no corpo a alma é maculada e por fim aí aqui eu vou citar diretamente o texto né para fazer compreender que merecerão entrar no tempo celeste aqueles que observarem os dez mandamentos com fé nos quatro evangelhos eu confesso que essa última razão aí não compreendi bem a conexão que existe com o rito né talvez algum detalhe do rito que nos falte aqui para a gente compreender né mas simplesmente assim posto eu acho incoerente ou incompreensível para ser mais preciso em seguida Varazes se ocupa de explicar por que razão no texto de Levítico os dias de interdição da mulher que desse luz a uma menina era o maior número do que o da mulher que desse luz a um menino no texto de Levítico como ele mesmo informa lá no início né se a mulher tem um menino então ela fica 40 dias impura não peraí ela precisa 7 dias ela precisa para apresentar a criança né e 40 dias e mais 33 dias ela não poderia acessar o tempo exatamente pode frequentar o tempo e no caso se fosse uma menina era o dobro o dobro 14 dias na primeira para fazer a apresentação da criança e 66 a mais além desses 14 para que ela pudesse passar pelo rito de purificação o que daria então 80 dias no menino 40 e na menina 80 e aí segundo Varazes né por que razão essa lei era dessa forma primeiro porque via-se aí um prenúncio de que Cristo encarnaria no sexo masculino e por isso Deus procurou honrar e dar maior graça ao sexo masculino o castigo dobrado correspondia ao fato de a mulher ter pecado mais do que o homem e por fim terceiro né que a mulher errou mais do que o homem e por isso desagradou mais a Deus então essas seriam as três razões pelas quais o rito seria daria mais tempo à mulher que gerou outra mulher né para a purificação do que o homem né então aí a gente percebe uma clara digamos assim uma clara hierarquia né entre os homens e mulheres acho difícil negar isso a gente pode pode digamos pode e deve na verdade é obrigatório que a gente também veja a questão em toda a sua complexidade que a gente perceba que há esse a contraparte disso por exemplo a figura de Maria como uma figura que é objeto de uma grande devoção e que é uma figura feminina etc e tal né mas é inegável que num fragmento como esse também você encontra aí uma hierarquia entre o homem e a mulher fundada na interpretação de certos textos e também na doutrina né acho muito difícil dizer que não é assim é claro que essa hierarquia aqui é uma hierarquia no domínio imaginário compreende? ou seja é também eu acho meio absurdo você imaginar que existisse uma hierarquia no domínio do imaginário que não correspondesse a nada no real pra mim é absurdo agora a gente também tem que ver qual é o grau de correspondência né não é também uma coisa automática era assim então havia essa hierarquia e em todas as situações da vida a mulher estava rebaixada é claro que não é claro que não isso certamente não era assim né por exemplo a Regina Pernod tem um livro em que ela fala sobre isso muito interessante que ela mostra como na verdade a condição da mulher foi se deteriorando foi depois da idade média com o advento mesmo da modernidade né e que não digamos que você pudesse dizer que era a melhor condição do mundo a mulher na idade média mas que havia sim certas digamos assim certas uma e sob certo aspecto a situação era melhor do que veio a ser depois né até mesmo dentro do próprio seio da igreja há pouco tempo até comentei com você fiz a leitura de um artigo dentro daquela obra em quatro volumes organizada pelo Humberto Epp já mencionada que é a exaustão há uma autora italiana Adriana Valeri ela fala sobre o poder das mulheres principalmente a ascensão desse poder a partir do século 10 em que observava-se dentro da igreja o papel das abadesas os abades as abadesas então elas eram inclusive detentoras de muito poder sobre certos territórios onde se situavam mosteiros e num período largo do século 8 ao século 16 elas estavam bastante presentes nessa função que seria uma função assim de alto escalão de chefiar por assim dizer uma congregação e ela diz assim textualmente que elas seriam essas abadesas as legítimas representantes da Virgem Maria então veja só como a ascensão da Virgem Maria esse grau de santidade corresponde de alguma maneira também a um fio que nós podemos puxar e também uma certa ascensão do valor da mulher aqui no caso na minha interpretação a partir dessa autora da mulher dentro da estrutura da igreja o que ela representa nessa estrutura mas também se pode pensar socialmente o valor da mulher dentro desse quadro social bastante complexo e múltiplo sim bem por fim então o Varazes vai fornecer quatro razões para a Virgem Maria ter se submetido ao ritual mesmo estando em tese dispensada de fazê-lo primeiro para dar exemplo de humildade que é digamos um atributo muito fortemente vinculado a Maria a humildade cumprir a lei visto que abre aspas de fato o senhor não viera para destruir a lei mas para aplicá-la um terceiro para por fim a lei da purificação abre aspas mais uma vez porque da mesma forma que ao primeiro raio de luz as trevas desaparecem e com o alvorecer a sombra se vai após a verdadeira purificação a purificação simbólica perdeu sentido então muito interessante porque o que ele faz aqui né ele não diz o que ele faz provavelmente ele está apenas ecoando uma concepção que já estava bastante desenvolvida a essa época ele transforma os ritos antigos do judaísmo antigo em símbolos eles eram na verdade meros símbolos de uma realidade que vai se tornar uma realidade verdadeira que se materializa na terra com o advento de Jesus tem uma expressão uma expressão que ele emprega aqui ao iniciar essas razões né por que que Maria então se submeteu a esse ritual de purificação ele diz assim no parágrafo para bem a lei curada a virgem não estava portanto obrigada a cumprir a lei de purificação nós já sabemos o motivo já que não concebeu por meio de sêmen mas de um sopro místico essa expressão é muito forte para mim sopro místico então ele explica aí como é que se deu essa concepção do Cristo o sopro místico sopro místico que você pode voltar lá na parte inicial dessa apresentação quando a gente falou da Bíblia palperum a anunciação tem lá a divindade soprando sobre Maria e aí sobre a cabeça de Maria há a pomba que representa o Espírito Santo né bem e por fim a última razão seria para ensinar a purificação a nós que nós que dela precisamos note uma coisa né essa primeira parte aqui em que ele fala da purificação o texto ele é organizado assim em uma de uma forma de uma forma fortemente argumentativa né para cada ponto ali que ele que ele procura desenvolver ele oferece as razões para isso então ele o texto é mais ou menos assim né primeira parte é por que que o senhor ordenou que os meninos fossem ofertados no tempo no quadragésimo dia aí ele oferece três razões há três razões aí ele desenvolve as três razões depois ele vai explicar né por que no texto de Levítico a interdição para as mulheres que pariam outras mulheres era maior do que para as mulheres que pariam menino aí ele oferece quatro razões para explicar isso né quatro não três razões também né três razões aí depois ele vai explicar por que que Maria se submeteu se ela não estava em tese né obrigada a fazê-lo aí ele oferece quatro razões então note como essa estrutura aí do texto né que inclusive é uma estrutura que a gente vai perceber em outros momentos do texto em outros há outros fragmentos há outros capítulos em que ele também se serve disso e eu estava fazendo algumas leituras e parece que isso aí ele estava de alguma forma mimetizando o tipo digamos assim de organização textual que é muito própria da escolástica então coisa né muito assim olha essa é a razão as razões são essas e de outro modo o que ele vai fazendo gente é dar sentido para cada mínimo detalhe para cada gesto para cada né então se mostrando como que a realidade é na verdade um conjunto muito bem organizado e tudo que é feito observa a um propósito divino aí uma aqui uma consideração minha acho que daí é um dos nascedores da nossa ideia hoje quase uma uma coisa que parece parece ser uma espécie de imposição divina do tal do sentido da vida né eu acho que na verdade essa ideia de sentido que inclusive eu acho muito obscura eu acho que muitas vezes as pessoas falam de sentido da vida sem de fato compreender exatamente o que elas querem dizer com isso por exemplo eu percebo que algumas vezes a pessoa fala de sentido da vida como se fosse um propósito a vida ter um propósito e outras vezes eu percebo claramente que o sentido da vida não é exatamente isso que a pessoa está expressando mas o sentido seria a vida da pessoa ser parte de uma de uma história maior então por exemplo a história da salvação humana então ou seja é a vida dela de alguma forma é que é como se ela fosse um personagem de uma narrativa maior e essas duas coisas não são exatamente a mesma coisa embora possam existir certas correspondências entre elas mas me parece que essa essa ideia muito fixa que nós temos em relação ao sentido da vida inclusive de muitas vezes a gente nos deprimir porque nós não encontramos um sentido para a vida eu é uma hipótese para deixar claro aqui ela se desenvolve aí ela começa a se desenvolver aí por quê? porque há esse momento em que há uma explicação nesses termos em que cada pequeno acontecimento cada lei cada norma cada gesto é explicado por um propósito divino por uma intenção divina e aí acho que quando a gente transita para a modernidade a gente começa digamos a enfraquecer esse tipo de mentalidade a gente começa a ficar assim mas cadê cadê o sentido da vida? cadê o sentido da vida? cadê o sentido da vida? eu particularmente abandonei a busca para o sentido da vida sabe? e sinceramente acho que me libertei de um peso entendeu? o que não quer dizer que a pessoa não possa digamos viver nesse com essa aspiração né? mas pelo menos nesses termos aí nesses termos eu não professo mais assim nenhum tipo de necessidade de a vida ter sentido bem aí ele avança então e nas duas próximas sessões o que ele faz é não é mais ou menos não é mais nesses termos organizar as razões mas é extrair o sentido da palavra mesmo então ele volta aquele exercício em que ele procura vincular a coisa e a palavra ou ser e a palavra né? e poupante conforme ele mesmo informa significaria apresentação ou encontro então apresentação porque Cristo foi naquele momento apresentado ao tempo e encontro porque quando o Senhor ia ser ia ser ofertado ou oferendado no tempo Simeão e Ana encontraram-se com ele e Simeão pegou-o nos braços isso é um inclusive é um fragmento que tem ali no na narração de Lucas né? esse encontro que ocorre com Simeão então note como ele faz aí né? provavelmente talvez até inclusive o nome poupante tenha vindo desse episódio não sei dizer né? mas ele vincula então o episódio ao nome e por fim Candelária né? porque nessa festa aí vou citar aqui o Varaz porque nela se leva na mão uma candela acesa ou candela seria uma vela né? então seria o nome e aí depois ele vai explicando ali é por que que se levava as velas né? eu não vou reproduzir aqui depois vocês podem ler mas bem essa então é a apresentação deste capítulo você quer comentar alguma coisa Rafael? isso é dessa parte da Candelária me chama a atenção claro depois cada um pode ler em detalhes como ele vai explicar mesmo essa transição entre uma festa pagã e uma festa que se transforma numa festa cristã e que ganha também esse status aí de uma festa devotada à purificação da bem-aventurada Virgem Maria esse é um assunto sobre o qual gostaria de me aprofundar durante essa tertúlia fazendo leituras eu até procurei durante essa semana seja naquele dicionário analítico da idade média né? esses materiais de referência que às vezes trazem já artigos ali sintéticos que indicam já algumas pistas né? dessa temática que pelo menos pra mim parece bem relevante dessas festas pagãs que são vão assim quase sendo sobrepostas né? uma festa cristã que se sobrepõe a uma festa pagã melhor dizendo e aí eu encontrei num artigo lá também naqueles volumes do Humberto mas é um artigo que trata da música só que o autor ele escreve assim a sobreposição de festas pagãs e cristãs ocorreu ao longo da idade média um expressivo exemplo é a festa do natal antes em 6 de janeiro é sempre problemática essa questão de calendário a gente fala 6 de janeiro mas naquele tempo que seria 6 de janeiro exatamente passou a ser celebrado no dia 25 de dezembro para coincidir com o culto pagão ao sol e coincidia com o solstício então isso me fez lembrar esse trecho também aqui da 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 do seja agradava aos populares mas com agora um outro motivo uma outra razão é um tema bem interessante né porque esses dias eu estava também ouvindo alguma pessoa falar há também o caso das igrejas dos tempos né que foram alguns foram depredados mas outros foram na verdade apenas apropriados eram tempos pagãos e depois viraram igrejas cristãs então assim esse esse método né de esse digamos entre aspas fagocitando a religião a outra religião exatamente você vai se apropriando dos elementos da religião e você vai cristianizando esses elementos as festas os tempos cristianizando os dias né o calendário isso tudo está cercado assim né como se fosse você faz um mapeamento geral da vida e todas as coisas da vida tem que ter algo santo de santificação essas festas litúrgicas esse calendário litúrgico parece que demonstra muito isso né você nunca está distanciado da igreja né todo dia é o dia de um santo e um dos testemunhos assim originários que nós encontramos desse gesto está no livro de Atos quando Paulo faz uma pregação aos gregos e nessa pregação na verdade ele não é pregação acho que se não me engano ele é levado até uma espécie de julgamento e ele vai fazer o seu sua defesa e ele diz o seguinte ele ele fala assim olha andando pela vossa cidade notei que vocês são pessoas muito religiosas e notei também que vocês tem uma 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 imagem dedicada ao Deus desconhecido este Deus que vocês adoram sem saber é este que vos prega então noto como né a sagacidade obviamente é interessantíssimo ele captura ali aquele elemento que é próprio ali dos gregos e procura inocular a divindade dele dentro desse desse elemento então Deus desconhecido para quem vocês prestam culto e não sabem e não conhecem é esse Deus que eu estou pregando então interessantíssimo bem vamos aqui fazer então a leitura aqui dos exemplos desse capítulo eu vou fazer aqui a leitura acho que já ficou melhor consigo fazer uma nobre dama tinha enorme devoção pela virgem bem-aventurada tendo construído uma capela junto à sua casa ali mantinha um capelão e queria ouvir todos os dias uma missa dedicada à bem-aventurada virgem quando estava próxima a festa da purificação da beata virgem o sacerdote fez uma longa viagem para resolver um assunto particular e a dama não pôde ter a missa rezada nesse dia conforme outra versão ela tinha dado tudo o que possuía por amor à virgem até mesmo suas roupas e por isso não tinha como ir à igreja e ficou sem ouvir missa naquele dia sentindo viva dor pelo fato na capela ou em seu quarto ela prosternou-se diante do altar da bem-aventurada virgem de repente em êxtase teve uma visão estava numa igreja magnífica resplandecente na qual viu entrar uma enorme multidão de virgens precedida por uma virgem de extraordinária beleza cuja cabeça estava coroada com diadema depois que todos sentaram apareceu um grupo de jovens que ordenadamente ocuparam outros lugares então alguém que trazia uma grande quantidade de sírios primeiramente deu uma virgem que tinha precedência sobre as demais em seguida entregou-os também às outras virgens e aos jovens e enfim foi para junto da dama e ofereceu-lhe um sírio que ela aceitou de bom grado olhando então para o coro ela viu dois seroferários um subdiácono um diácono e um padre os quais vestindo seus paramentos sagrados dirigiram-se para o altar como para celebrar uma missa solene parecia-lhe que os acólitos eram São Vicente e São Lourenço que o diácono e o subdiácono eram dois anjos que o sacerdote era Cristo depois da confissão dois jovens de rara beleza foram até o meio do coro e iniciaram em voz alta e com grande devoção o ofício da missa sendo acompanhados pelos que estavam no coro quando chegou o momento da oferenda a rainha das virgens com todas as virgens e com aqueles que estavam no coro foram como de costume oferecer seus sírios ao padre e ajoelhando-se como o padre esperava que a dama fosse ofertar seu sírio e ela não quisesse fazê-lo a rainha das virgens mandou lhe dizer que ela estava sendo rude fazendo o padre aguardar tanto ela respondeu que o padre devia continuar sua missa porque não iria oferendar seu sírio que por devoção queria conservar a rainha das virgens ordenou a seu mensageiro vá de novo pedir-lhe que ofereça seu sírio se não tome-o à força o mensageiro foi a dama recusou-se a concordar com seu pedido ele explicou que tinha ordem de arrancar o sírio à força usando grande violência tentou então tomar o sírio mas a dama segurava-o com força ainda maior e defendia-se como um homem a disputa arrastava-se o sírio era puxado com força para lá e para cá quando de repente quebrou ficando uma metade nas mãos do mensageiro e a outra nas mãos da dama no momento em que ruidosamente o sírio quebrou ela saiu do êxtase e encontrou-se diante do altar com um pedaço de sírio na mão ficou admirada e rendeu imensas ações de graças à bem-aventurada virgem que não tinha permitido que ela ficasse sem missa naquele dia fazendo-a assistir àquele ofício então ela guardou diligentemente o seu sírio como a mais preciosa das relíquias dizem que todos os que a tocavam eram logo não, desculpa dizem que todos os que o tocavam o sírio eram logo curados de quaisquer doenças aqui ele cita a festa então digamos é um exemplo que se conecta mais diretamente com o capítulo que trata dessa festa da purificação acho interessante também esse fragmento que ele diz assim conforme outra versão é o que testemunha é que na verdade haviam várias versões dessas muito provavelmente de narrativas que eram muito similares é como por exemplo acho que quando a gente estudou que eram bastante conhecidas porque para ele mencionar que conforme outra versão é porque haviam versões concorrentes mas que tinham também o seu valor e tocavam os populares e eram de conhecimento geral talvez quando a gente estudou mitologia você entra em contato com um termo chamado mitema o mitema seria o seguinte quando você seria como se fosse a história a narrativa mais elementar quando você compara as variações então aquilo que há de comum digamos ali seria o mitema digamos a espinha dorsal exatamente a espinha dorsal então provavelmente essas narrativas observavam essa mesma lógica de reprodução elas deveriam ter as suas variações mas você conseguia lendo essas várias variações identificar um motivo comum a espinha dorsal como você disse uma certa narrativa mas os elementos narrativos mais nucleares que formariam um núcleo digamos dessas variações eu acho que essa história ela primeiro eu acho muito legal porque ela vai ela vai narrando ali e a gente consegue perceber como é que era um rito ali né como é que era essa missa a missa dos sírios que eram levados e depois você tinha que oferecer o sírio e essa batalha que ela tem para segurar o sírio o sírio me parece ecoar a batalha ou a disputa que Jacó tem com o anjo a essa narrativa no antigo testamento em que Jacó teria lutado uma noite inteira com o anjo para poder digamos segurar a sua graça e aí ao final da batalha o anjo exausto entrega a graça a Jacó e eu acho também que aí também é uma memória dessa narrativa bem interessante essa conexão eu não não tinha estabelecido essa relação mas realmente é algo a ser anotado intertextualidade aí que vou deixar anotado aqui também nas minhas os meus textos infindáveis a respeito de todas essas discussões mas algo ali Alex que se torna repetitivo é essa questão do êxtase dessa visão mas parece que é algo refletindo bem assim que não é algo tão incomum é algo até sugestivo aqueles que estão tendo contato com esses exemplos vamos dizer assim você também pode não é se você se prosterna diante do altar da bem-aventurada virgem de repente você terá em êxtase uma visão você poderá ter essa mesma visão ou uma visão semelhante passar por uma experiência com essas características e eu estava lendo um texto do dicionário analítico da idade média e é o texto do próprio Jacques Legault ele é o organizador desses dois volumes sobre maravilhoso e ele diz algo que é interessante também assim não existia um gênero um gênero que você pensa assim é um ponto maravilhoso é um ponto fantástico na verdade ele faz até uma distinção assim bem didática até para a gente separar as coisas e não misturar alhos com lugares porque o maravilhoso ele não existia propriamente com esse nome em latim mesmo não tem essa palavra maravilhoso mirabilis que vem de algo de mirar mesmo de contemplar e o maravilhoso ele não se situa em algo que fosse exatamente sobrenatural e realizável na verdade é algo sobre-humano mas que existe na natureza que é possível então ele me fez refletir sobre isso muitas vezes o que a gente lê assim como maravilhoso teve uma visão foi levada em êxtase mas é algo que muitas vezes nós mesmos em sonho podemos sentir algo semelhante não digo dessa mesma natureza mas algo que você mesmo acorda e pensa poxa parece que isso foi real isso realmente aconteceu então na idade média se aproveitava desse termo não propriamente no sentido que a gente atribui literatura maravilhoso não é propriamente isso nem se confunde com algo que seja o fantástico e aí entraria naquele mundo do insólito na visão medieval isso não seria um insólito porque isso na verdade poderia perfeitamente acontecer se não era incomum então é por isso que eu me repito aqui e enfatizo essa parte dessa visão desse êxtase de algo de um dom que se tem que surge de uma situação como essa você quer ter um contato mais direto com esse santo então tudo parte daí essa narrativa e aí vão surgindo esses outros elementos dessa grande briga desse grande conflito que há ali para o surgimento também de algo que para mim é fascinante nesse exemplo que é a questão da relíquia como é que surge uma relíquia uma relíquia que é de alguém que é uma dama parece ser uma dama assim de alta corte mas é uma dama pode ser qualquer outra dama que também tivesse uma experiência semelhante a essa que a partir dali um objeto surge com esses poderes também de provocar por exemplo a cura de doenças e a relíquia que eu acho importantíssima pela seguinte razão vamos fazer uma rápida comparação com o outro exemplo que nós lemos que é aquele do sujeito que sonha que está sendo julgado há então a intercessão da Virgem Maria e ele acorda e sofre um processo de conversão ali o sonho nós poderíamos nós poderíamos admitir que não é que ele tenha acesso à dimensão divina por meio do sonho o sonho o sonho pode ser apenas uma mensagem inspirada pela divindade que produz os seus efeitos na vida real nesta narrativa que não se trata do sonho mas se trata do êxtase mas o êxtase aqui ele se desenrola como um sonho é inegável ela entra num estado em que é como se ela estivesse sonhando só que o êxtase lá ele fala de sonho aqui ele fala em êxtase teve uma visão olha a diferença né ela teve uma visão em êxtase e aí é interessante porque quando ela acorda com metade do sírio na mão o que nós temos é o seguinte ela tem uma prova material concreta de que aquilo não foi meramente um sonho mas foi verdadeiramente uma visão ou seja ela teve acesso à dimensão divina e voltou de lá com uma prova física concreta material então a relíquia aí é o elemento que prova que o que ela viveu foi uma experiência transcendental a gente pode por exemplo pensar voltando ao conto que o sujeito teve uma experiência transcendental sob certo aspecto que ele recebeu uma mensagem embora possamos também postular eu acho que também é possível postular que ele também viveu aquilo digamos que ele também aquilo também é ou seja ele teve acesso à realidade divina então note nós temos aí tanto no caso do sonho naquele exemplo como no caso aqui dessa visão o êxtase e o sonho eles são métodos ou meios de acesso à dimensão divina meios pelo qual o sujeito vive uma experiência que transcende a experiência que ele tem no mundo e o permite acessar uma dimensão superior que é a dimensão da divindade e nesse caso a relíquia é aqui a prova de que o que ela teve foi uma visão não foi um mero não foi um mero sonho estaria de acordo professor Rafael sim gostei bastante possibilidade né da gente vislumbrar essas outras as ações especiais as ações especiais cara então a gente faz a leitura do outro o outro é bem curtinho e faz um comentário encerra ou você tá tá pra segurar mais um tempinho aí sei que você tá já aí nos ó a outra bem curtinha um parágrafo eu vou ler aqui e aí se você puder ficar aí tá eu vou fazer a leitura aqui fazer um breve comentário e fazer então o encerramento o professor Rafael agora está ali correndo atrás da sua pimpolha então vamos lá opa desculpa aqui outra dama grávida viu-se em sonho ó mais uma vez o sonho aí carregando um estandarte cor de sangue ao despertar no mesmo instante perdeu a razão pois o diabo fez com que ela pensasse estar carregando nos seios a fé cristão a qual tinha sido até então muita pegada e que lhe parecia estar saindo dela através dos mamilos nada conseguiu curá-la dessa loucura até pernoitar numa igreja da bem-aventurada virgem durante a festa da purificação graças ao que recuperou completamente a sanidade esse exemplo né o acho que o interessante é porque de um certo modo é como se ela no sonho ela tem esse sonho né e o diabo então produz um certo uma visão que a perturba e aí é como se o diabo maculasse num certo sentido o seu espírito e a cura vem através do por ela vem por meio do rito da purificação então assim eu acho que nos dois exemplos aqui mas nesse principalmente o rito da purificação aparece de forma bastante significativa então aqueles que assistiram essa gravação no youtube nossos agradecimentos se ainda não fizeram inscrevam-se no canal curtam o vídeo compartilhem com os amigos e participem também dos nossos encontros que ocorrem às sextas-feiras a partir das 15h30 vocês podem encontrar as informações para participação na descrição do vídeo obrigado e até o próximo encontro tchau 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 Obrigado.